Idoso é quem tem o privilégio de viver uma vida longa. Velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando nem ensina. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudade. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. Você é velho quando ainda não se sente. Você é velho quando ainda não se sente. Você é velho quando ainda não se sente. Você é velho quando ainda não se sente.